As Avas Vão Rolar As Avas Vão Rolar Carrava cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E devo até me afogar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar Pego a saca, 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 rolha Ninguém me agarra, ninguém me agarra Em 1958, eu vim para Caratinga E aqui encontramos um carnaval muito animado Na época do Dr. Maninho Era carnaval Carlos Alegórios, muito bonito Existia um dragão de ouro Onde a minha filha Inclusive tem foto também nesse livro E foi assim Ela foi chamada para sair nesse carro Então a beleza que existia em Caratinga Diferente de Carangola É que o prefeito atual Ele nos convidava para ir Nos clubes dos operários Achei aquilo maravilhoso Ele observava as pessoas fantasiadas As pessoas mais animadas E nos convidava a ir com ele Lá nesse clube dos operários Que era na proximidade ali do CNC Sabe? Que hoje é escola, né? Então achei aquilo maravilhoso Essa integração Aí depois dessa época em diante O carnaval acabou Aí veio a época do Dr. Fabinho Que já foi exposta pelo EDAM E que eu participei de corpo e alma Bloco era uma coisa independente Era uma coisa de amigos, né? Os blocos eram coisas de amigos Que iam agrupando pessoas Tinha as escolas de samba Que essas eram bancadas pela prefeitura Elas tinham toda uma estrutura Por final os blocos começaram a ter Pelo menos uma Uma, como é que eu vou dizer Um apoio da prefeitura Então tinha um concurso De música do bloco De samba do bloco, né? Se não me engano O primeiro foi o que o Ronaldinho ganhou Do... O Saracura é bicho feio Que até hoje é tocado e tal Eu me lembro direitinho E... Então assim, bloco de início Era bem informal, né? Bem informal E depois... E tinha as escolas de samba E tinha os carnavais de clube Eu me lembro muito do CTC Do CTC Carnaval do CTC Uma sauna Nós formamos um bloco Que ao longo do ano E sem fazer uma batucada nos barzinhos Aquilo foi tomando corpo Todo sábado, domingo A gente estava no barzinho Cada vez Pessoas mais aderindo Naquela batucada Rapazes, moças Juventude Enfim E como todo caratinguense A gente tinha o hábito De chegar no carnaval A gente ir à praia E foi o que a gente fez em 82 Chegando na praia A batucada foi um tremendo sucesso Aglomerou bastante pessoas Vendemos bastante camisas E nesse inteirinho Aqui em Caratinga Tinha um vamo Nelson Que investiu no carnaval da cidade Resolveu ficar com a turma E fez um carnaval de clube E a gente ficou sabendo Lá na praia Que eles fizeram o maior sucesso Aqui em Caratinga Com o seu bloco E por sua vez Eles ficaram sabendo Que a gente fez o maior sucesso Na praia também Com a nossa batucada Então resolvemos Então no ano seguinte Passar o carnaval também em Caratinga O Dodinho vai querer Querem fazer de tudo melhor Para poder Sobressair o vamo Nelson E o vamo Nelson também O meu pensamento O vamo Nelson Tinha uma formação Sim de pessoas Mais elitizada E o Dodinho vai querer Era um bloco mais popular Mais aberto A participação de todo mundo Então daqui a pouco tempo Ele caiu No gosto das pessoas Todo mundo queria muito Participar do Dodinho vai querer Aqui o preto e vermelho Era o vestido de mulher E o meu esposo de homem Vestido de preto e vermelho E ganhamos o troféu Lá no Esporte Caratinga Maria sapatão Marias sapatão Sapatão Que dia é Maria De noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso, dentro e fora do Brasil Maria é sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda, o mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso, dentro e fora do Brasil Maria é sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João Então não havia uma série de dispositivos legais que a prefeitura hoje tem que observar e na época, na verdade, a prefeitura gastava dinheiro do jeito que bem entendesse. Então, por exemplo, a prefeitura do Rio bancava o Carnaval do Rio de Janeiro. A prefeitura de Caratinga iria bancar o Carnaval de Caratinga. E eu me lembro, de início, antes de começar os desfiles, a gente estimulado e tal, mas a gente criava pequenos blocos. Independente do Carnaval de clube que existia naquela época, o Doninho Bequerê resolveu, literalmente, colocar o bloco na rua. E a gente começou a fazer camisa para vender, para levantar fundos, para comprar os nossos instrumentos, as nossas fantasias e com recursos próprios de se ir lá pela rua de Caratinga. O doutor Fabinho, que era o prefeito na ocasião, ficou sabendo disso e só iluminou a Olegada Maciel ali, colocou as lâmpadas e tal, colocou a iluminação, sem decoração mesmo, só mesmo para a gente poder ter um espaço mais iluminado para a gente poder passar com o nosso bloco. E, para nossa surpresa, na medida que a gente foi passando pela avenida, a Olegada Maciel, as pessoas foram ficando encantadas com aquilo, foram gostando. Quando a gente chegou aqui, o desfile culminou aqui no final da Avenida de Valadares, estava uma imensidão de pessoas. Então, aí o doutor Fabinho enviou esse negócio da samba, né? Então, ele resolveu, no ano seguinte, oficializar o Carnaval de forma competitiva, né? Designando verbas para todos os blocos que quiserem participar e também com o desfile de escola de samba também. Criamos um bloco, criamos um bloco, assim, de gozação, era o que te pica? Era um tubo de lança-perfume e uma cobra enrolada, né? Quem é nós aí? A minha família, a família do Tuneca, da Dona Irma, né? Então, eram as Tunequetes, Rosário, Fran, Marinês e Ângela. Os namorados, né? Assim, aí vinha o Alto, vinha o Robson e os irmãos, né? A vida de casado é boa, mas ser solteiro é que é legal A vida do casado é fogo, a do solteiro é carnaval Se o casado chega tarde, a mulher pega no pé O solteiro curte a vida e chega a hora que quiser O solteiro curte a vida e chega a hora que quiser Vamos namorar A vida é condição Casamento nem terça Nananina, nina não Vamos namorar A vida é condição Casamento nem pensar Nananina, nina não